Arquitetura, design, trabalhadores da indústria de audiovisual e da moda. Essas são algumas profissões que fazem parte da indústria criativa, que movimenta 3 trilhões de dólares da economia mundial. É uma economia baseada na criatividade, baseada na inovação e novas tecnologias. Esse mercado fortalece também a cultura do empreendedorismo. Sofia deixou os escritórios de arquitetura para abrir a própria empresa. Márcio, as agências de publicidade para administrar um estúdio de manipulação de imagens. De cada escritório, eu acho que eu trouxe alguma coisa. Eu trouxe uma maneira de trabalhar. Você tem que pesquisar bastante para achar, você tem que gostar de fóruns, trocar ideia com um amigo da mesma área, ver profissionais que já fazem isso. E, além disso, cursos. Tem muito curso online, tem muito tutorial na internet. Além dos cursos que já existem no mercado aí, como o Senai, como escolas de ilustração. A gente tem uma preocupação muito grande aqui, por exemplo, com conhecimentos de marketing, com conhecimentos de postura profissional. E para o estudante que decide atuar como autônomo, essa é uma grande dificuldade. É entender como é que o mercado funciona.